Zé Gomes para mim foi um exemplo de pessoa, de ser humano tremendo. Na vida política ele teve sua trajetória, uma trajetória eu diria que bonita, porque foi vereador, foi vice-prefeito, foi perfeito. O legado que ele deixa para Xangrande é a sua vida pautada, uma vida transparente, honestidade. Um cara que veio da roça, ocupou esses cargos, mas ele nunca perdeu o equilíbrio e a sua soberania. Ele foi uma pessoa que sempre foi pé no chão e nunca esqueceu as pessoas que estavam ao seu redor. Foi com muita tristeza que recebemos essa notícia, dessa perca, desse amigo, amigo do povo de Xangrande, Zé Gomes, conhecido mais como Zé Justino. O legado de Zé Gomes é um legado que se confunde com a história política de Xangrande, onde ele foi vereador por Gravatá, representando o distrito de Xangrande, depois com a emancipação veio a ser vereador duas vezes por Xangrande, posteriormente vice-prefeito e em seguida prefeito. Então, sem sombra de dúvidas, é um homem que deu a sua contribuição com o desenvolvimento dessa terra. O Sr. Zé Gomes é uma pessoa muito importante para o nosso município, muito importante para a história do nosso município. Ele que foi vereador, vice-prefeito e prefeito do nosso município. Ele, assim que faleceu que a gente soube da notícia, pegou nós de surpresa e é uma perca muito grande para o nosso município. O legado que seu Zé Justino deixa para o Xangrandense é um legado de trabalho, de honestidade, um legado de família. Então, assim, o povo de Xangrande perdeu na noite de ontem um grande ser humano, um grande pai de família e um grande exemplo a ser seguido na política. É com muita tristeza que a gente aproveita a oportunidade e deixa as nossas condolências a todos os familiares. E o legado de seu José Gomes é enorme, uma pessoa de ética, de extrema dedicação ao povo de Xangrande. Foi vereador, inclusive, quando o Xangrande ainda estava na fase de emancipação. Foi vice-prefeito de Xangrande, foi prefeito do município de Xangrande. Então, deixou, tem sua história política, sua marca, o legado de muita ética, de muita responsabilidade, de muito cuidado com o povo de Xangrande. Ao conhecer o Zé Gomes, eu estava ainda fora da política, mas passei a ter uma aproximação com ele. Encontrei nele uma pessoa simples, uma pessoa com potencial de crescer na cidade e uma pessoa com grande desempenho nas atividades políticas. Para mim, foi um homem de muita referência. Eu sempre procurei me respaldar também nas suas virtudes, que foram muitas. E eu quero dizer, nesse dia, Xangrande perde um homem que foi baluarte, tanto na atividade pública, como também na sua família. Ele foi um exemplo, um grande amigo, um grande companheiro, que participou comigo em vários eventos políticos, em disputas que nós tivemos no município de Xangrande. Após a saída dele da prefeitura, ele continuou lutando, defendendo e buscando sempre o melhor para o Xangrande. Então, eu deixo a minha admiração, o meu respeito, o respeito a toda a família e quero desejar a todos os nossos sentimentos. É meu nome e o nome da minha família. Foi um grande pesar que recebemos a notícia de uma grande perca de um ícone na política xangrandense, não apenas pelos cargos que exerceu de vereador, de vice-prefeito e de prefeito da nossa querida Xangrande, mas pela pessoa, pela simplicidade, pela humildade, pelo carinho que ele sempre tratou toda a população xangrandense, todos os amigos e familiares. O Zé Gomes está escrito na história da nossa cidade como um dos grandes políticos, uma grande liderança que deu a sua contribuição na construção dessa história belíssima da nossa cidade. Então, quero aproveitar e dizer do nosso sentimento como amigo, como companheiro, a gratidão de todas as lições que ele nos deixou como políticos e como saber agir com carinho e amor pelo povo e pela nossa cidade. Zé Gomes, que Deus, na sua misericórdia infinita, possa lhe receber de braços abertos, porque você contribuiu muito pela nossa cidade e você ficou inscrito eternamente na nossa história.